A Polícia Rodoviária Estadual registrou queda no movimento das rodovias. Nós tivemos um fluxo menor na rodovia do que a gente esperava. A gente acredita nessa redução do fluxo aos eventos da Copa do Mundo que provavelmente devem ter deslocado os torcedores e os turistas que normalmente viajam nesse período para outros destinos, outros locais do país. Nas rodovias estaduais foram 3.832 veículos fiscalizados em 72 cidades do sul de Minas. No ano passado foram 3.543 veículos fiscalizados, um aumento de 8,16%. Com o aumento da fiscalização houve redução de 45% nos acidentes. Em 2013 foram 31 e 17 este ano. Em 2014 não foi registrada nenhuma vítima fatal. O número de feridos também caiu. 10 pessoas ficaram feridas, 5 a menos do que no ano passado. É um número muito positivo, isso demonstra o aumento da fiscalização, a intensificação das ações de controle e muito também a conscientização do condutor, do motorista que deixa de adotar algumas posturas inseguras e tomar algumas condutas que são inadequadas, o que contribui sobre maneira para essa redução acontecer, sem dúvida nenhuma. O tenente explica que houve aumento na fiscalização do cumprimento da lei seca devido à Copa do Mundo. 170 testes do bafômetro foram realizados este ano. Em 2013 foram apenas 9. 35 pessoas recusaram fazer o teste. Como a gente previa um aumento do fluxo, ou previa a possibilidade de deslocamento de torcedores de uma cidade-sede para outra, o policiamento foi reforçado. Nós tivemos um aumento médio de 20% no total de policiais lançados nesse período, no policiamento preventivo e houve uma intensificação considerável do número de operações de fiscalização.